Música Não é a primeira vez que eu participo de júri, mas pra mim está sendo bem caloroso. Estou muito confortável, não conhecia a Limoeiro, agora que estou conhecendo, e com esse evento do meu amigo Claudio, muito caloroso o evento, pra mim é uma experiência única. Espero poder vir júri outras vezes, né? Música 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 Nós estamos aqui, participando desse grande evento aí, Garota e garota VIP, aqui na cidade de Limoeiro, tendo como organizador nosso amigo Claudio Melho, que preparou o grande evento, trazendo aí belíssimas garotas e garotos, e eu acredito que esse evento marca aí a beleza feminina, a escolhida aqui da região. Música Música Caio, como foi participar desse evento? Muito bom, uma experiência magnífica, e com certeza vai levar pra toda a vida. Você já participou de todos os concursos? Sim, participou de alguns já, mas isso aqui foi de forte maior que os outros. Eu acredito que o concurso Agressivo VIP é um concurso realmente muito sério, e eu digo assim pra todas as meninas que sentem o desejo, que participem porque é muito bom, realmente eles respeitam a sua capacidade, respeitam o seu sonho, respeitam o seu sonho. Além da premiação em dinheiro, no valor de mil reais, o cachê, eles vão ter acesso à cidade do Rio Grande do Norte, pra fazer um belíssimo bulto fotográfico nas praias maravilhosas lá de Natal. Música Música É uma noite fantástica aqui em Progresso, na cidade de Limoeiro, E nós, o intuito maior é justamente popularizar a moda do interior. Música 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 Música